Você já fez essa receita? Salada de tomate com abacate. Fácil e deliciosa. Para essa receita, utilizei dois tomates, que eu cortei em cubos. Já vai nos comentários, coloca tua cidade e estado, para eu saber até onde está chegando a nossa receita. Eu já vou lá te cumprimentar. Também cortei meio pepino. O abraço especial de hoje vai para Socorro Torres, de Nilópolis, Rio de Janeiro. Fico feliz que esteja gostando das nossas receitas. Cortei meia cebola em tiras. Utilizei a cebola roxa, mas pode ser da outra também. Utilizei um abacate, que eu descasquei e cortei em cubinhos. Esse abacate já estava bem maduro. Quer receber mais receitas? Então não esquece de comentar, curtir, compartilhar. Depois, em um bol, coloquei a cebola. Separei as tiras. Adicionei o tomate. O pepino. Coloca nos comentários, eu gosto de receitas práticas. O abacate. Acrescentei salsinha e cebolinha. É a gosto. Depois eu misturei bem, para separar bem os ingredientes. Então, coloquei os temperos. Coloquei meio limão. Aqui você pode usar os temperos que você mais gosta. Azeite de oliva. Sal a gosto. Pimenta do reino. Misturei tudo muito bem. Não esquece de conferir nossas outras publicações. E siga a gente nas outras redes sociais. Arrumei nesse refratário. Depois levei na geladeira, só para esfriar um pouco. É uma receita simples, fácil e deliciosa. Você precisa experimentar. O pessoal aqui em casa, amou essa salada. E pediu mais. Faça você também. E veja que delícia. E coloca nos comentários, o que você achou dessa salada deliciosa. Espero demais que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.